Música 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 Gente da Pantene 380ml 380ml 385ml 79ml Tem os maiores 675ml por R$ 5,99 Mas são na promoção Aqueles ali também na promoção Música Música Alce Alce R$ 5,99 Ultimate Miracle Música Música Acho que é R$ 5,99 Também Tem essa ampolinha R$ 2,99 Baratinho Super reparador Tem umas marcas aqui que eu sinceramente Quer dizer Quer dizer, é uma série Garnier, né? R$ 5,99 Eu não conheço Mas esse aqui parece que tem um short tão bom Só pela embaragem Deixa eu ver Deixa eu ver Creme Máscara R$ 6,99 Olha essas ampolas de hidratação Não desconto Olha o bonitinho Olha o bonitinho Pequeninho R$ 1,99 R$ 3,99 R$ 5,79 Olha esse grandão aqui, ó Um litro R$ 9,99 R$ 6,99 Da EUSED Eu vivo aqui, né? R$ 10,99 R$ 6,99 R$ 6,90 R$ 6,90 R$ 5,90 Aquele tá na promoção Que são bem bons Da Nive, ó, R$13,9 Isso que é legal que vende aqui shorts cofre no supermercado Esse tá R$2,99, será? Sim E R$1,99 os menores Tem essa marca aqui que eu também não conheço Mas é boa, eu já usei R$2,99 R$2,99 R$3,99 R$3,99 Vamos ver os shampoos Esse aqui, não, não é esse que eu tenho usado Tenho usado aquele ali R$3,49 R$6,99 Promoção de R$10,99 R$5,49 Isso aqui também Na promo Pasta de dente R$3,99 R$2,59 R$3,99 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 R$4,99 R$2,99 R$2,99 R$4,99 R$2,99 em barras. Eu gosto bastante desse aqui que é baratinho, tem cheiro bom de morango. Da Lux, ó, R$2,49. Esse aqui, R$2,99. Da Dojo, R$13,99. R$4,99 refil. Do continente mesmo, R$89,00, mas é bem baratinho. Esse aqui, ó, desodorante, R$13,99. Normalmente eu aproveito quando tá na promoção, ó, tipo agora. De R$3,99 por R$2,39. Esse aqui é o que eu uso. Então tem vários tipos de desodorantes. O masculino R$3,99 também, na promoção R$2,39. É o que vende bastante coisinha pra pele. Então tem da L'Oreal, Riftalift, R$14,99. R$12,99. Dessas coisinhas que é 10 pau, gente, rugas, não sei o que. R$14,29 pra R$9,28. Água micelar de Aníbal, R$7,99. Lencinhos, R$1,99 lá embaixo. R$2,99. Deixa eu ver. Tem bastante coisas, ó. Tem essa marca aqui que eu não conheço. Tem outras que eu também não conheço. Da Garnier, Agamacelar, R$7,49. Tem até BB Cream, ó. Máscaras, R$2,9. Deixa eu ver. Creme, R$12,99. As coisas é pra depilação. Dá 20. Só uma serinha, ó. R$8,39. Mas não é mais caro as coisas da VIT. Tem ceras mais baratas. Bandas depilatórias, ó. Vários tipos. aqui tem muitas espumas pra banho gigantescas. Olha. Eu acho que é sabonete também pra dar banho. R$2,49. Porque eles usam muito mais isso, eu acho. Do que sabonete em barra. Então são gigantescos R$2,89. Nossa, deve ser bom aquele cheirinho ali, hein. R$2,89. 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 R$2,89.